e testar com todos os participantes o meu nome é João Roberto eu vou colocar aqui o nome o pessoal que está participando já estou vendo aqui que estamos escutando bem o Heinz não se manifestou mas espero que já a gente tenha aqui o que é isso? o que é isso? o áudio está ok pessoal eu vou deixar meu e-mail também eu sempre gosto de ter esse e-mail esse e-mail eu sempre deixo por qual motivo? às vezes a pessoa lembra de alguma informação tem alguma alguma ideia alguma coisa a perguntar e daí a gente pode depois responder por e-mail nós vamos fazer a apresentação do CSI Brief faltam ainda alguns minutinhos então o bom que o som já foi testado a gente está avançado em relação ao a outra apresentação eu vou desligar rapidamente aqui o som para fazer aqui só um passar uma mensagem então posso pular pular e d O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?